Não acredito, você se considera um otaku raiz e ainda não participa de nenhum grupo ou rede social? Link na descrição. Ei pessoal, beleza? Ricardo Pimenta. Galera, hoje a gente vai falar sobre chances de nova temporada de Shokugeki no Soma, pessoal. Esse anime que vocês falaram para me assistir, eu demorei para trazer análise para vocês de nova temporada, porque eu nunca tinha assistido e nunca iria assistir um anime de culinária. Confesso para vocês que assim como um anime de esporte, eu tenho uma resistência, anime de culinária, primeira vez que eu assisto. De tanto vocês falarem que o anime era bom, era bom, era bom, vai lá Ricardo, assiste, vai lá, assiste, o anime é bom, o anime é bom. Eu fui lá e assisti, eu comecei na primeira temporada, são cinco temporadas, então demorei um bocadinho, mas finalmente eu acabei. Confesso para vocês, um dos melhores animes que eu já assisti, vocês conseguiram me convencer. Nunca imaginei que eles conseguiriam fazer um anime de culinária que seria tão bom mesmo, pessoal. Muito bom, apesar que o final, eles cagaram ali, né pessoal? Última temporada aí não leva a mal não, se você gostou dela, apesar que tem uns personagens que a gente ama, a gente gosta tudo, mas você vai concordar que ela andou para trás, o autor ali ficou maluco naquele final ali. Mas, pessoal, a gente ia falar se tem chances ou não, que é o que interessa, vocês não querem saber mais nada, querem saber se vai continuar. Galera, lembrando, não tem nada oficial, ninguém comentou nada oficial, pesquisei, olhei, tudo ali, pessoal, o que vocês pensaram, eu olhei, não tem nada oficial. Mas a gente pode deduzir se vai ter continuação, se a gente analisar o material original, se tem material, popularidade, lucro, os velhos dados que a gente sempre analisa aqui no canal, pessoal. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, pessoal, se inscreve, senta o dedo nesse canal e ativa o sininho aí. E no final, deixa um comentário aí se você gostou do último episódio aí de Shokugeki, pessoal. Fala se você gostou dessa última temporada, eu quero saber sua opinião, para ver se você concorda comigo e me fala o que você não gostou. Eu quero saber também, não é só falar que não gostou não, deixa o que você não gostou, né pessoal. Isso fazendo comida ali, até com aquelas bolas ali, eu achei, ai meu Deus, meu Deus. Mas tá bom, pessoal. Primeiro ponto que a gente vai analisar, pessoal, é popularidade. Se o anime for popular, tem chance sim de nova temporada. E a gente analisa a popularidade aonde, pessoal? No site MyNameList. Para você que não conhece, para quem conhece, já sabe essa explicação, para você que não conhece, é um site mundial ali que dá nota para os animes. É um site bem oficial, ele recebe até investimentos, assim, lá do Japão, algumas pessoas patrocinam ele, porque ele é bem influente, ele é influente mundialmente, pessoal. Todo mundo sabe que acima de 8 é muito foda um anime. Então, ele tá com 8.28, pessoal, todo mundo que viu, deu nota ali boa. Normalmente nota de 9 pontos, outros de 8, então a nota fica declinando mais ou menos nisso aí, pessoal. Então, primeira temporada bombou, e as demais também. Porém, conforme a história foi andando, principalmente na última temporada, a nota dele caiu, porque eles dividiram a nota ali em temporadas. Tem anime que é totalmente. Lá no caso de Shokugei, que foi dividido por temporada. E a gente vai ver que a última temporada tá com a nota de 7.34. Isso é ruim. Não vou falar que é mega ruim, não, pessoal. É ruim. Não é mega ruim. Porque a nota só tá caindo. Então, a gente espera que a popularidade do anime, ele suba mais ainda. No caso, ela tá diminuindo, pessoal. A gente vê animes aí que sua primeira temporada tem a nota de 7, 8. Depois, aí aumenta 8.2, vai só subindo, pessoal. No caso, caiu um pouco. Caiu por quê? Porque o autor vacilou. E o último arco ali, o autor, sei lá, bugou a mente dele. Mas, tudo bem. A gente engole. Talvez a próxima temporada vai ser melhor. Então, minha opinião, pessoal, que sim. Nesse ponto tem chance nova temporada, principalmente porque a primeira e as outras temporadas bombou. Não porque o último arco ali foi um pouco ruim, significa que não vai ter continuação, pessoal. Então, em termos de popularidade, sim, tem chance de nova temporada. Agora, a gente vai analisar o segundo ponto, que é a popularidade do Japão através dos lucros, né? A gente defina a popularidade do Japão através do lucro. Vocês vendeu muito lá, que o povo gostou, né? E Shokuguei, se não somar, desde o seu dado de lançamento, vende pra caramba. Vende muito, pessoal. Lá, os japoneses adoram esse anime. Porque tem umas partes mais picantes ali, na hora que a roupa estoura, né, pessoal? Então, os japoneses, tá ligado, que eles adoram essas cenas, né? O anime é muito bom. Porém, ele caiu muito em termos de popularidade. Por quê? Parece que eles apressaram o autor para finalizar a obra ali. A qualidade caiu muito do mangá e também da animação. Então, diminuiu muito a popularidade do anime ali, pessoal. Então, a popularidade dele caiu muito. Lembrando, ele vende muito ainda. Mas o gráfico tá só caindo. Isso é ruim. Por mais que ele caiu, ele vende bem, em comparação de muita obra. Porém, o gráfico só tá diminuindo, ainda mais com o encerramento da obra ali. Então, a tendência é só cair mais. Então, a gente pode analisar que isso é muito ruim, pessoal. A venda só tá descendo, pessoal. Mas, vendeu muito uma época. Mas, eu acho que eles já espremeram, saiu tudo que tinha que dar. Eu acho que eles pensam dessa forma. O que nos leva a nosso terceiro ponto, que é o material original. Pra você que não sabe, a obra finalizou. O autor finalizou e declarou que acabou. Primeiro, ele acabou a obra, né? No anime, não seria aquele finalzinho tudo ali. Ele acabou o mangá. Depois, ele encheu o saco ali. Ele fez mais três episódios ali, né? Lançou tudo. O anime já foi completinho. E foi aquele final que nós tivemos. Então, todo o material original foi usado. Então, é muito difícil que tenha uma continuação. O que pode levar a ter uma continuação? De repente, é um aumento nas vendas que eu acho muito difícil de ter. Ou, talvez, eles ficam... Não tem muito animes ali, porque eles tenham que dar sucesso. Eles podem querer animar esse anime de novo. Pra ter um lucrinho a mais, pessoal. O que eu acho bem difícil. Minha conclusão final. Eu acho que não vai ter continuação. Infelizmente, eu adoro esse anime. Eu espero que tenha. Mas, é complicado. O ilustrador até diz que tem vontade de tudo. Mas, o autor ali tem que querer. E não somente o autor, pessoal. Quem banca o autor ali, né, pessoal? Então, depende deles ali entrar num acordo e continuar a obra. Então, de um a dez, eu darei uma nota de cinco pra quatro em termos de continuação. Apesar que a obra fez sucesso. Tem uma grande popularidade ainda. Mas, eles querem investir em outra. Então, é complicado. Mas, tomara eu que eu esteja errado. E, ano que vem, ou o mais rápido possível. Eles lançam algum trailer. Um OVA. Um filme. Quem sabe eles animam pra ter pelo menos um filme aí. Vai ser muito legal. E a gente vê soma. Finalmente, casando com Erina. Porque, eu não entendi. O autor deixou em aberto, pessoal. Não deixou no aberto de danada. Poderia ter fechado a história. A história terminou em aberto pra gente imaginar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Deixar aí embaixo nos comentários. Se você tá ansioso por mais temporadas, assim como eu estou. Até a próxima. Valeu!